Oi, hoje eu vou te ensinar como fazer a sangria dos freios do seu carro utilizando apenas uma seringa e uma mangueirinha transparente, vem comigo! Você vai ter que colocar a mangueirinha aí na entradinha da seringa e alargar um pouquinho a outra ponta, pra quê? Tem que ser curto, tá? Pra poder entrar na sangria do freio do seu carro. Não esqueça de verificar o líquido do fluido do freio, beleza? Porque você vai ter que sangrar tudo daí, tá bom? E colocar o novo, tá bom? E depois tirar todo o ar do sistema, é claro. Observe que eu vou começar pela roda traseira, tá bom? Do carro, que é a última pro fluido poder chegar aí. Puxando na seringa o líquido, tá bom? Que ele vai vir com bolhas, com ar, né? E aí você vai puxando até sair apenas o líquido. Vou mostrar pra vocês como, veja só. Bom, aqui fica a sangria do freio, onde você está vendo aqui com a chave.